salve amigos fabrício falando mais uma vez como é que vocês estão pessoal tudo bem eu espero que sim turma é vocês já viram que eu costumo usar no meu gráfico uma nuvem formado por por médias móveis e isso visualmente me facilita um pouco o entendimento do que o mercado está fazendo e muitas pessoas gostam disso acham bacana e querem usar também então o júlio meu grande amigo júlio bussola que é o programador que tem feito aí a muitas ferramentas para mim hoje em dia ele desenvolveu uma nuvem dessas que é configurável para que você possa colocar ela no teu gráfico e usar as médias móveis de acordo com a tua preferência vamos lá vamos ver como é que você vai fazer primeiro você vai no link que está na descrição desse vídeo e você vai baixar o arquivo depois que você baixar o arquivo que está no link você vem estratégias gerenciador de estratégias importar e você vai procurar o arquivo que você baixou aí tá certo o nome dele é nuvem configurável você procura em onde que você fez o download coloca a brilha já vai aparecer aqui olha nuvem configurável tá vendo clica na setinha aqui para a direita para jogar ele para cá aperta em importar estratégias importadas com um sucesso tá ok tá fechar fechar pronto agora no gráfico aí da sua preferência pode ser gráfico de candles gráfico de renko tanto faz você vem indicadores mais indicadores vamos procurar lá nuvem nuvem configurável olha tá vendo você coloca inserir no gráfico aqui tá não é nova janela no gráfico aqui tá pessoal tem que aparecer o nomezinho dela aqui olha e dá um ok aí ele já está cá e pronto já apareceu olha o indicador pessoal o bacana é que você pode fazer o seguinte você pode clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse olha em cima da nuvem e ele vai abrir essa página linha de configuração olha então você pode colocar a cor das linhas eu gosto de colocar branco a deixar a linha 1 ea linha 2 né deixar ela branca você pode mudar aqui os parâmetros olha a média curta digamos que você queira usar a média que eu gosto olha 12 e a média longa qual que eu gosto de usar a 72 deslocamento aqui se você quiser por deslocamento na média mas você pode deixar zero só para quem tem preferência de usar média com deslocamento você pode adicionar deslocamento aqui tá certo você pode acionar o preenchimento dela ou não eu gosto de usar ela sempre comprou com o preenchimento acionado e a linha guia que você não precisa alterar ai dá um ok e olha lá pessoal como é que ficou a fica bonitinho se você casar a nuvem junto com uma regra de coloração e você consegue filtrar boas entradas você consegue é procurar entradas mais adequadas né evita você pode fazer entradas quando a nuvem tá deitada de lado o preço passando acima e abaixo dela tá opa nuvem começou abrir para cima verde você pode fazer compras olha nuvem abrindo para cima verde você pode buscar por compras certo e olha aqui ó pessoal e você consegue perceber olha momentos em que a tendência começa a enfraquecer tá vendo que ele começa a penetrar na nuvem olha isso aqui é dentro dos parâmetros que eu uso tá pessoal que é o 12 72 por isso que eu tô dando essas leituras aqui para vocês aqui olha isso aqui é um movimento bacana olha e repara que ele não consegue entrar para dentro da nuvem olha tá vendo olha isso é o que eu chamo de movimento forte o mercado faz pullbacks mas ele faz pullbacks até a região da nuvem e volta a subir e como eu falei se você tiver uma regra de coloração legal aí olha para você usar automaticamente você acaba encontrando os melhores momentos para você fazer as suas operações tá certo olha aqui olha nuvem começa estreitar tá vendo olha que a nuvem tá começando a ficar estreita você vê o preço entrando para dentro da nuvem e não é momento de você buscar por vendas a probabilidade é que você não tenha continuidade de movimento tá certo então eu sempre estou fazendo a leitura de como o mercado está se movimentando de acordo com a forma como ele se comporta com a nuvem não precisa usar a regra de coloração não tá não precisa usar regra de coloração nenhuma não olha aqui ó você pode trabalhar com um pullbacks então o mercado se deslocando abaixo da nuvem nuvem inclinada para baixo médias abrindo você pode operar nos pullbacks pegando um retorno do movimento no sentido inicial enfim dá para usar de muitas maneiras vão mudar lá para o gráfico de cinco minutos vamos mudar para o gráfico de cinco minutos pessoal e vamos colocar aqui as médias e as médias do paléx vamos ver ó média parâmetros média de nove e a média longa de 21 tem que ver que bacana olha que legal pessoal para você operar é 9.2 9.3 9.4 operar aí é momentos de tendência aqui que você vai buscar você vai buscar esses momentos aqui olha com a média com as médias inclinadas para cima verdes você vai operar os pullbacks em cima da média retomada do movimento e para cima ok como eu disse meu amigo são inúmeras as formas como vocês podem utilizar essa nuvem tá legal e outra coisa pessoal quem quiser entrar em contato aí com julho aqui é quem quem faz essas esses indicadores para mim é eu vou deixar um link do mercado livre dele aí porque ele desenvolve isso aí para quem para quem quer encomendar algum indicador alguma regra de coloração regra de execução para operatestes backtestes é tudo isso aí o julho o julho é desenvolve tá então quem quiser entrar em contato com ele chama ele aí no 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 mercado livre tem o link dele que ele conversa com você beleza pessoal outra coisa a gente presta atenção indicadores regras de coloração servem para você usar junto com a sua leitura de contexto de mercado não não existe indicador não existe nuvem não existe média não existe regra de coloração que faça milagre estude busque entender os movimentos do mercado para que você consiga dessa forma melhorar cada vez mais as suas operações valeu um grande abraço a todos e faça bom uso aí do indicador um abraço tchau tchau o que é isso aí o que é isso aí o que é isso aí O que é isso?